Vai, menina, a tristeza Me diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela recresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza E é pela colira que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos da nada no mar Do que os peixinhos que darem Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão dizer Milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Vamos acabar com esse negócio De você viver assim Agora com vocês Vai, menina, a tristeza Me diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela recresce Que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos da nada no mar Do que os peixinhos Que darem Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão dizer Milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Vamos acabar com esse negócio De você viver sem mim